E aí, cacheados e cacheadas, como é que vocês estão? Hoje, com uma enquete que fizemos aqui no canal, nós decidimos que eu vou finalizar o meu cabelo utilizando o pentigarfo. Hoje vamos de solo line, eu vou utilizar esse ativador de caixa de manga. Também vou utilizar o pentigarfo, porque foi o que ganhou na enquete. Vou utilizar esse grande e o pequeno. Também bastante água. Bebe água antes de finalizar o teu cabelo. Aqui estou eu, começando a finalização. Então, deixa o like, comenta aí abaixo, se inscreve também. Na parte de trás, eu faço aquele dedo liso, porque, gente, eu não tenho muita paciência pra ficar finalizando a parte de trás. A parte da frente, eu vou separando mechas finas e vou passando o pentigarfo com bastante creme, pra ficar bem definido o cabelo. Por incrível que pareça, funciona. Bom, gente, terminei de finalizar o meu cabelo. Eu tive alguns problemas com o restante da gravação, mas eu vou dar a minha opinião pra vocês e falar um pouquinho sobre esse ativador de caixa. Bom, eu quero que vocês olhem aí o resultado final e eu vou dar a minha opinião aqui com vocês. Nada disso, tá bom? Eu vou começar a falar agora. Esse ativador de caixa não cumpriu com minhas expectativas, não deixou meu cabelo tão definido da forma que eu gosto. Meu cabelo já é definido naturalmente, então não ajudou tanto. Se você gosta de volume, talvez você vá gostar desse ativador de caixa. Não funcionou comigo, a proposta não deu certo. E assim, comenta aí abaixo o que você achou desse resultado. Me fala aí se você usaria esse ativador de caixa ou não. Bom, agora eu vou falar o que eu achei desse ativador de caixa. Bom, gente, eu gostei dele, apesar dele ser bem medíocre, ele deixou com bastante frizz o meu cabelo. Temos aqui outra hidratação, eu não preciso de creme de hidratação. Se fosse por isso, eu não compraria um ativador de caixa e sim um creme de hidratação. Controle de frizz, ele não controlou tanto assim o frizz, ficou frizz sim no meu cabelo. Definição, não deu definição. Para cabelos desidratados, o meu cabelo é ressecado, hidratados. Definição, não deu nenhuma. Brilho intenso, deu bastante. Esse creme é muito oleoso. Na verdade, ativador de caixa, né? Hidratação extrema, eu tenho creme de hidratação. Sim, gente, esse ativador de caixa não deu muito certo no meu cabelo, mas eu gostei dele. Foi R$16,00, eu não posso falar que eu não gostei dele. Ele é ótimo. Bom, gente, esse ativador de caixa aqui custou R$16,00. Ele não é ruim, o preço dele é óbvio. Ela não gosta que eu grave porque eu não dou tanta atenção a ela. Então ela não gosta que eu esteja aqui gravando para vocês. E aí E aí E aí E aí E aí Bom, deu certo no meu cabelo. Não podemos dizer que completamente, mas deu certo. Se você quiser comprar, compra. Se não quiser, não compra. Testei aqui para você. Então, né? Like, comentário, se inscreve também. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.